E na boa, né? O São Paulo tá fazendo mais falta porque nesse momento o Corinthians tá ficando mais com a bola. Cortes arriscou, Júlio César largou, o Bandeira tá marcando impedimento. Parou o jogo o Emerson de Carvalho, porque depois do chute do Cortes, que o Júlio César larga, o William José pega o rebote, o Bandeira viu o William aqui, ó, nesse momento, em posição irregular. Mas deu susto na torcida do Corinthians e a torcida do São Paulo cindiu a chance do gol, olha aí, ó. O Corinthians tem a Libertadores quarta, eu tô achando o São Paulo muito nervoso, muito afoito nesse jogo. Bola, agora do Jorge Henrique pro Fábio Santos, está no Bandeira! Espanha deles! Tudo lindo! O passo do Jorge, o toque do Fábio, a pancada do Danilo. Homem de 24 anos, a bola passou por ele. Danilo do Corinthians! Venenoso escanteio batido pelo Jorge Henrique. Não dava pro dele sair. Esse papo de quebrou na pequena área do goleiro, não sei não se essa dá pro goleiro ir. O Danilo ficou em condição de testar firme pro fundo do gol! Subiu sozinho o Danilo e abre o placar do estádio do Pacaidu. É o primeiro gol do Danilo no campeonato. O Jato só vai pra cobrança de falta. É muita gente dentro da hora, o Júlio César saiu, passou por ele, passou também pelos atacantes. Foi embora pela linha de fundo. Quase deu pro São Paulo na chegada, na falta cobrada, ó. Ninguém. A cobrança de falta do Corinthians pro casa e pro Caio falarem daqui a pouquinho. Boa jogada. Pensada, trabalhada. Danilo, faz o som, bateu! Pegou, pegou, pegou o gol, o gol estira, com dois! Firme discussão. Exatamente deve ser pra ver se eles arrumam esse espaço. O tumulto e o Jetson agora sim, bate a palca, joga lá dentro. A cabeçada, tira em cima da linha o Ralf e na sequência justa, a pênalti! Pênalti em cima de Cortez, pênalti de Alessandro. Nos cartões do primeiro tempo. Aí o Ralf salva, claramente, antes da bola passar. Foi pênalti, Arnaldo. Foi pênalti, muito bem marcado, bem aplicado o cartão amarelo. No primeiro tempo, uma arbitragem excelente do Rafael Cláudio. Sem muita distância, o Jetson. Partiu, pede eleito na bola. Vai, vai! Agora, por cima do Mano Jetson. Consolado que não são paulinos. Ele impede a explosão da torcida tricolor. E faz comemorar quase um gol a torcida do Corinthians. Errou por muito, Jetson. O Chico vai para a conversa de volta, bola para dentro da área. O toque de caga, as mãos vão passar do Turekto. E o árbitro apita fim de primeiro tempo do Takaimu. O melhor que é frescura, não. Realmente, que é uma pancada, está bem dolorido. O jogo já vai para mais de sete minutos. Inicião, a palavra que é bonita. Sem quanto sabe o que é. Uma contratura. Olha o time do Corinthians chegando, bola para o Paulinho. Entrou na área, bateu para o gol. Foi acompanhado pelo Rodolfo. E o Rodolfo atrapalhou a vida do Paulinho na hora do chute. Foi tiro de meta. Mas a presença do Rodolfo acabou. Acabou. Então, uma mexida no jeito de jogar o time do São Paulo. O João Felipe pegou pesado, não tinha outro. O Adalda que vai dizer se o juiz foi rigoroso demais ou não. Mas, às vezes, o Caio pensa com muito mais pressão o jogo, o momento. E aí vira isso aí, ó. Confusão. Parte o São Paulo para cima do árbitro. O João Felipe está expulso. O Caio tinha falado com razão que o lateral, o João Felipe, estava meio perdido. Você vai ver na repetição que ele chega atrasado e dá um pontapé por trás. Claro que é longe com a expulsão. Para que fazer isso? Para cercar. A bola já tinha sido passada. Ele dá um pontapé por trás. Muito bem expulso. É assim que o árbitro se firma. Assim que o árbitro passa a ser respeitado. Porque os jogadores pensam que isso não é para expulsão. Lanço para expulsão. Cartão vermelho. Cartão vermelho para o João Felipe. Por causa desta chegada no Jorge Henrique. O São Paulo acaba de fazer três substituições. O Leão acaba de mexer no time. Ia mudar a configuração do time, o jeito do time. Ele tirou o William José, central avante de área. Botou o Osvaldo, que é ligeiro. Tirou o Jadson, que é armador. E botou o Fernandinho para correr. Tirou o Casemiro e botou o Maicon, que chega mais. Agora. E agora? Forte, mas aquela cutucada mais firme no Jorge Henrique. Foi em cima dele a foto do João Felipe, que o Rafael Clausato expulsou o João Felipe. Eldon. Dentro da jogada. Faz o cruzamento. Danilo. Dentro da área. Vai rolar para o Paulinho. Ajeitou. Não bateu para o gol. O William. Esse sim vai bater de pé esquerdo. O Dennis. Vem uma bola chata para o goleiro do chute. Do William. Vai o escanteio. Vai o Maicon para a cobrança. É na pequena área o congestionamento. Subiu e afastou o Leandro Castan. O São Paulo insiste. Está em posição legal. O Fernandinho. Júlio César. Uma pancada, hein? São quase 32 minutos. Elton. Olha o Ralf. Botou na frente. Vai chegar na cara do gol. Perdeu o pique da bola. Perdeu a chance do gol. Não. Ninguém vai falar que é porque ele é bolante. Dá a impressão que ele correu, mas foi a bola. Acabou? Acabou. Obrigado.